O artista iniciante, assim que domina algumas ferramentas de desenho e pintura, começa a representar seus personagens e desenhos favoritos, mas inevitavelmente sente que algo está faltando. Só fazer retratos e bonecos em pé vistos de frente fica repetitivo e sem graça. E quando você tenta ir além, fica perdido e frustrado. E não adianta ficar mais horas pintando ou rabiscando, é preciso dar um passo pra trás e pensar a arte de forma diferente. E descobrir como tomar decisões criativas que vão valorizar e expandir o impacto do seu trabalho. E é pra te ajudar a fazer isso que eu, Guilherme Freitas e o Lailton Souza criamos este conteúdo com mais de 8 horas de instrução em vídeo detalhada pra você entender o que são e como praticar alguns dos mais importantes fundamentos da ilustração digital. O planejamento, a perspectiva e a composição. Conta um pouco mais pra eles aí, Lai. Se você não tiver muito claro o que precisa estar na sua arte antes mesmo de começar a desenhar, você sempre vai travar na página em branco, ou ficar se sentindo perdido durante o processo. E não adianta nada ter ideias incríveis de ângulo de câmera se você não entende de verdade o que é e como funciona a perspectiva. É entendendo essa base que você vai poder aplicar as diversas estratégias que são utilizadas no cinema e nos quadrinhos para produzir efeitos emocionais e narrativos na sua arte. E tudo isso você vai conseguir utilizando-se da composição. Para fechar, temos alguns bons princípios para você seguir que vão valorizar a pintura do seu trabalho. Você vai ter outra visão sobre valores, cores e renderização, além de conferir os processos de criação de duas artes exemplo com as técnicas e processos apresentados aqui nesse curso. É isso aí! Se você sentir que ainda não está pronto para esse estudo, não tem problema. Você pode comprar, conferir e você tem 30 dias de garantia para pedir o seu reembolso completo na hora. Ah, e o acesso ao conteúdo é vitalício. É seu para sempre conferir e consultar quando quiser. Então aproveita as promoções. Se você já embarcou conosco, te esperamos na primeira aula. Até lá! Falou!